Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal, aqui fala Prince de Moçambique, o português de África, assim como alguns dos meus amigos me chamam. Hoje então, hoje nós vamos reagir ao vídeo novo, ao podcast do Aurélio e a namorada no Brasil. Uma das coisas que eu gostei, ele respondeu de uma forma clara, até para que eu combino as questões, né? E como vocês sabem, o meu canal tinha sido hackeado, tinha sido invadido. Infelizmente eu não conseguia, tipo assim, lançar vídeos, porque estava a dar aí alguma informação não muito boa, né? Então eu tinha lá publicado na comunidade e compartilhei convosco essa informação. Eu de repente entro no canal, vejo uns vídeos que nem tinham nada a ver comigo e acabei ativando mais segurança na minha conta Google. E também, assim como, ativei o segundo plano, né? O segundo plano para ter uma segurança mais eficaz. E deixo uma dica para vocês, não façam login nos sites alheiros, ok? Porque mesmo esses sites alheiros também podem levar lá os vossos dados, ok? Então, vamos reagir a este vídeo, espero que vocês gostem. Porque eu penso que vocês já viram este vídeo, né? Então, eu como estava totalmente desligado do YouTube, e agora consigo já fazer as coisas à vontade, ok? Então, para quem é novo no canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações, porque sempre estará me ajudar a fortalecer o canal e a trazer novos vídeos para vocês, ok? Então, sem mais delongas, bora pregir este vídeo. O choque cultural que ele teve no Brasil, e aí, qual foi o maior, Aurélio? Eu acho que tive diversos, mas não tive muitos, assim, impactantes, de forma que, nossa, eu não sabia disso, é uma coisa que fiquei 100% chocado, mas fiquei, né? Porque já desde muito que pesquiso coisas sobre o Brasil e tal, produzo conteúdo, mas uma das coisas comuns também, que é diferente de Moçambique, Moçambique ainda se usa muito o Facebook, sim. Aqui usa um pouquinho, mas é mais pai, mãe, vó. Sim, dizem que era de social, de tiozão. É tiozão, vó, 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 vó. Exato, enquanto lá já, Insta que não se usa muito por causa do preço da internet. É, dificilmente. Sim. É muito cara a internet lá? É, é. É muito cara. É cara e lenta. Exato, nossa, lenta demais. É tipo de escada? Não, lenta demais não é, né? Porque eu também nem ia conseguir submeter os vídeos. Ela é lenta, é uma 4G lenta, né? Por conta das quedas que acontecem, né? Por causa de muitos usuários. Eu penso que as redes telefônicas do Brasil, tem uma rede mais, como posso dizer, mais abrangente, mais não sei o que, então é uma rede de qualidade. É bem diferente da rede que temos aqui, né? Quando tem vários usuários a usar a mesma rede, então acaba criando algumas quedas na rede, né? Então, sim, ela fica um pouco mais lenta, né? Mas ela é rápida, sim, é rápida, né? Mas já não corre com aquela velocidade como ele está apituado ou está acostumado no Brasil. É que você tinha que... É por recarga. É por recarga. Por recarga, sim, sim. Você compra crédito, daí raspa, e aí tem o número que você coloca e converte para o pacote da internet, sim. Sim. Na internet, tipo, tem telefone na casa e tem o celular, daí você usa o telefone da casa como... Não, não temos, não é comum. Em Moçambique, é só, geralmente, nas empresas, só que tem o telefone fixo, sim. Geralmente, nós, as ligações, nem o WhatsApp também, nós não usamos muito no dia a dia, assim, para comunicação. É mais as SMS mesmo normais e ligação, mesmo assim, não do WhatsApp. Ok, então, vou comentar um pouco mais esta parte aqui, né? É assim, como vocês sabem, o nosso sistema aqui é pré-pago, ok? Então, nós sempre temos que carregar, recarregar no telemóvel, é um crédito, né? Um crédito depende, tem de vários valores, tem de 2 meticais, tem de 20 meticais, 50, assim por diante. Então, por exemplo, com a recarga de ideias, eu consigo ativar o pacote WhatsApp. É um pacote especificamente para o WhatsApp, ok? Um pacote específico para o WhatsApp, Facebook, Instagram e Twitter também. Então, tu consegues lá fazer algumas coisas, mas eles oferecem pouco, como posso dizer assim, dão poucos megabytes nesse pacote, ok? Então, com relação à internet sem fio, ou seja, a fio nas casas, nós temos aqui em Moçambique. Só que é um pouco mais cara, né? Nem todos têm a oportunidade de ter esta internet em casa, nem quem tem é quem tem dinheiro, né? Na verdade. Mas aqui em Moçambique sim temos, e inclusive também temos praças com Wi-Fi, não sei o quê. Então, isso é uma coisa mesmo muito boa e também penso assim, tipo Moçambique é um país muito grande, né? Muito grande e contém várias províncias. Tem certas províncias que assim pode não ter, tipo, muitas coisas assim, né? Muitas coisas tanto como as outras, como a capital, não sei o quê. É por isso que ele pode estar a responder aquilo que ele vive a cada dia, tá já viu? Então, é isso que eu estou aqui tentando fazer perceber. Então, a internet aqui é boa sim, é boa, mas é um bocadinho cara, né? Porque aí tu tens que sempre recarigar no telemóvel. Então, é assim, tipo, eu sempre, sempre que eu quero ou tento gravar, trazer novos vídeos no canal, eu sempre tenho recarregado no telemóvel, eu converto o pacote especificamente para YouTube. É de 5 horas de tempo, eu uso durante esse período de 5 horas de tempo. Quando chega às 5 horas de tempo, ela acaba, mas é somente 10 meticais. 10 meticais não é muita coisa, gente, não é muita coisa. Mas, bora lá assistir esse vídeo e eu vou comentar algumas coisas que ele não for assim, competente ou sei lá. Aqui já ficou para trás. A gente não liga, eu tenho trauma, se me lidarem. É porque para eles, como a internet é caro, sai caro usar WhatsApp. Ah, é verdade. E vocês acham que pagam por SMS, né? Sim, aí tem um pacote, daí cada vez que você envia uma, reduz assim mesmo. Esses dias a gente estava comentando, tipo, que antes a gente, quando a gente namorava, era SMS. E era caro pra caramba, que ainda bem que hoje existe WhatsApp, é limitado. Mas não acredito que Moçambique ainda não tem. Meu Deus. É assim, tipo, tem uma rede aqui em Moçambique, a Movitel, na altura que esta rede veio, é uma rede, quer dizer, ela veio a partir de China, né? Os chineses vieram aqui, fizeram modificação e acabou ficando Movitel, mas é uma rede chinesa, né? Mas quem quiser deixar algumas críticas aqui no canal, é só deixar aqui e vamos debater sobre isso, ok? Então, é uma rede chinesa. Na altura, eles faziam a questão de ir em todas as escolas, escolas primárias, tanto como secundárias. E eles resistavam os cartões de estudantes. E os cartões de estudantes da Movitel, nesse caso, eles têm as taxas mais baixas. Tem, por exemplo, o WhatsApp ilimitado, não sei o quê. Então, eu penso que ele também não tem conhecimento disso, não tem conhecimento disso, mas, já, é isso, gente. Não é comum, não. E mesmo até Wi-Fi. Nas casas, quase que, sei lá, talvez uns 10% assim que deve ter Wi-Fi em casa. Mas tem nas instituições? Não, muita gente tem Wi-Fi em casa. Se calhar em algumas cidades, né? Porque é isso que eu estava a dizer, gente. Ele está acostumado, quer dizer, numa cidade onde muita gente não tem a rede, não sei o quê. É que é assim, gente. Aqui tem uma TV, TV cabo, ok? Então, esta TV cabo, na medida em que tu compras a TV cabo, eles já te obrigam tu a comprares o rateador do Wi-Fi e, inclusive, ter Wi-Fi em sua casa. Então, é isso que eu, quer dizer, é o que eu quero vos fazer perceber, né? Para não dizer que há Moçambique, aquilo, há internet, não sei o quê. Então, tem, na verdade, tem, na verdade, inclusive, na minha casa também tem internet, né? Tem internet, mas quando eu estou fora de casa, eu geralmente tenho recarregado, né? Tenho recarregado e faço isso mesmo. Ou quando também não se paga o pacote de internet aqui em casa também, opto por comprar internet assim como ele está a dizer, né? É muito raro. Sim, exatamente. É raro. Geralmente tem, não sei, será que, é tomara que chegue internet lá, né? Com o tempo que nem chegou aqui no Brasil, né? A gente vai passando e daí o WhatsApp fica mais fácil para ligar, né? Exatamente. Por exemplo, eu passei muito mal no começo do canal porque eu, quando o canal começou a crescer, né? Para se explodir, daí eu vi que o YouTube deve aproveitar o momento e tal. Foi o momento de hype, quando eu comecei a produzir um vídeo por dia, por vezes dois e live, quase todas as lives terminavam, terminavam antes de acabar ou acabavam antes de terminar. Ai, meu Deus, porque a internet caía. Porque a internet caía, sim. Você começou com o seu canal no YouTube lá em Moçambique? Sim, sim. Que legal, você já tinha plano de vir para o Brasil? Exato. Já? Desde muito. Um vídeozinho da Luana, aquela andando a primeira vez de escada rolante. Sim, sim. Eu ainda não me habituei. Ai, menina. Eu tenho medo. Eu também tinha medo. E quando eu vinha para cá, para o Brasil, lá no aeroporto do meu país, eles me deram a opção de subir elevador. E aí eu subi sozinha, fiquei com a mão estampada no ouvido, fiquei vários minutos ali, daí eu saí, fiquei com trauma. Sozinha. Inclusive, até nos primeiros dias, quando a gente primeiro estava ficando no hotel, nos primeiros dias no hotel, quando a gente descia para ir passear e tal, para ir comer, a gente descia se ver lá sempre. Às vezes dá, né? Até na verdade, gente, tem assim, tipo, tem muitas cidades aqui de Moçambique que não tem prédios, né? Não tem prédios. E vocês sabem, geralmente os elevadores nós encontramos muito nos prédios, né? Mas aqui em Moçambique é muito mais nos hotéis, não sei o que. Já, é isso. Aquele negócio, nem desentope, entope o ouvido, né? Dá uma leve tontura. Sim. E também, eu também, nossa, passei mico demais. Passou bastante mico? Nossa. O Aurélio tem cara que atestima rapidinho com o elevador. Sim, sim, sim. É o cadalante, tá? Nossa, eu primeiro quando, porque minha escala dela foi para Angola, minha escala em Angola eu fui na Etiópia. Nossa, quando, graças a Deus, encontrei dois moçambicanos também, que são veículos. Kevin e a mãe dela também, a gente... A mãe dele, aliás. Eu pensei que era uma menina, que é homem. Sim, é homem, sim. A gente, quando eles foram, só que a gente conversou, acho que eles viram, ah, esse por ser youtuber, me conheceram no voo, assim, né? Eu fiz uma pergunta deles, disseram que a gente acompanha o teu canal e tal. Daí, a gente ficou junto, só que eles acham que pensavam, é influenciador, então já devo estar acostumado com isso. Nossa, nos elevadores, sempre eles passavam, porque era uma fila enorme, eles passavam e, nossa, eu primeiro fiquei assim a pensar, nossa, quase, quase caí. No elevador para entrar, sim. Sim, sim. Na escada rolando, na verdade. Ah, na escada rolando, sim. Porque tem os degraus, né, para começar a subir. E eu coloquei... Vai para trás, sim. Exato. Coloquei o pé no meio, levantou aí, aqueles degraus separados, quase caí. O pior é quando tu, assim, tipo, tu nunca subiste a escada rolante, mas tu queres tentar convencer alguém que você, ah, você já subiu, então tu vais para lá, tipo, epá. Porque eu acredito, assim, para uma pessoa que nunca subiu, sempre tem aquela cena, daquela animação muito, ah, você já vê. Então, eu subi lá na escada rolante, por isso que acaba acontecendo sempre alguma tragédia, né. Mas é isso que eu penso, gente. Nossa, tropecei diversas vezes. Dá medo mesmo. Tem um vídeo na internet, ai, meu Deus do céu. É uma pessoa, ela vai, não sei o que acontece, que ela cai e ela não consegue levantar porque ela fica rodando, assim, nossa, é horrível, coitada, ela tem se machucado inteira, daí tem que parar, né, tal. Mas ela fica, meu Deus do céu, daí dá um medo mesmo, porque vai para frente, assim, você não tem segurança nenhuma, né, é melhor ir pela escada normal, se tiver. Sim, sim. Eu também, né. Você fica com medo. Eu prefiro a escada normal. É melhor a escada normal. Estamos a recordar a minha primeira vez eu subir avião, eu, que dizia, gente, pai, eu não sei se aquilo do avião estava a andar mal, eu, quando subi o avião, né, nós íamos para a cidade do Juma, em Nampula, né, já que são por volta de mil quilômetros, assim, por caro, né, mil e qualquer coisa. Então, fomos de avião, fomos via Tete, né, então, aquele avião era só assim, depois era muito grande, acho que nós chamamos de bong aqui, daqueles aviões mais grandes, né. Então, gente, mano, eu não estava à vontade, não estava à vontade, e naquele dia eu saía de comer, quando o avião só tenta fazer algo assim, like, tropeçar, e, gente, eu, mano, me senti muito mal, nem consegui dormir estava, mas depois acabou virando mesmo assim, né. E agora, agora é uma coisa muito simples mesmo, muito simples. E aí, no elevador, escada rolando, teve mais alguma coisa que vocês acharam estranho quando vocês chegaram aqui, tipo, alimentação, o jeito de vestir, de falar, sei lá. Ah, vestuário também, foi outro choque. Sim, porque até vestuário e tatuagens também, tatuagens lá em Moçambique, para nós que estamos na internet, a gente já sabe, quando tem acesso a outras culturas e tal, só que Moçambique é um país com 10 milhões, aliás, 30 milhões de população, e menos de 10 milhões têm acesso à internet, são mais ou menos, até acho que o censo de 2021 ou 20, eram 15, 15% das pessoas, mais ou menos de quase 4, 4 mil e 500 a 6 mil, a 6 milhões de pessoas, aliás, 4 milhões e 500 a 6 milhões têm acesso à internet, assim, e nós, para nós é normal, a gente sempre via, assim, sempre fazíamos esses vídeos de coisas, são normais no Brasil, mas em Moçambique não, é tatuagem em Moçambique, nossa, quando você faz tatuagem, vai para casa, é capaz de você virá-lo como morador de rua. sua mãe coloca para fora, começou a se drogar, agora virou ladrão, bandido, é isso. Nossa, tipo assim, alguns dos nossos pais sempre têm um preconceito com isso, né, não gostam de ver os seus filhos tatuados, aquilo, colocar brincos, não sei o que, acham que é um ato, ato criminoso, né, ato de criminalidade, mas eu não sei se isto é também no Brasil, mas penso que vocês deixem lá os vossos comentários, vamos juntos aqui conversar, ok? Sim, tem também uma vez quando eu trolei, já não me lembro, foi há muito tempo, não me lembro se foi minha mãe ou minha avó, eu disse que ia fazer tatuagem, só que disse, pessoa que faz tatuagem, é pessoa que bate na mãe, já foi, eu disse, então, os cantores de funk no Brasil são os caras mais agressivos, como que deve estar a mãe deles, porque tem alguns cantores de funk bem, todos tatuados, nossa, então, como que é a mãe deles, se quem tatua bate na mãe? Sim, que horror, mas é porque é pessoa de mais idade, a gente entende. É um pensamento bem conservador, mas é cultural, né, na verdade. Sim, e roupa também, as mulheres aqui também, inclusive ela... Eu achei muito estranho, né, porque é de todas as idades que usam roupas curtas, assim. Elas viam assim, nossa, no hospital, de roupa curta, fosse Moçambique, dificilmente atenderiam. Nem deixam entrar, né. Com certeza, Moçambique controla muito nessa parte, principalmente nas instituições, as, assim digo, escolas, né, escolas, faculdades, também algumas instituições como bancos, não sei o que, não deixam o pessoal entrar lá de roupa curta, inclusive para nós homens de calções, mano, isso é uma coisa muito chata mesmo para eles, muito chata mesmo. É muitas instituições, em muitos lugares, né. Eu não sei se aqui no Brasil, como é, aqui, por exemplo, de Bermuda, assim, né, nas instituições públicas todas, já aceitam? Ah, acho que tem algumas que não. Ah, então, então... Tipo, poupa-tempo, eu não sei. Não, não, hoje no Brasil, eles pedem só para fórum. Ah, fórum. Por exemplo, fórum, quando é algo ligado a juiz e tal, lá, pede para ir de calça. Calça. E acho que é isso, ou quando a pessoa é intimada para a delegacia também. Mas mesmo se for de Bermuda, acho que eles são atendidos. Poupa-tempo não, poupa-tempo é normal. Não, não precisa, é. Eu sempre vou normal, vou de calça, os shorts, normal, sabe? Mas, às vezes, quando a pessoa tem, tipo, sabe roupa de praia? A gente não está na praia, né? A pessoa está, tipo, de roupa de praia andando na rua, daí você olha, assim, nossa, que estranho. É estranho, é muito, muito, extremamente curto, assim. É esquisito. Mas é que algumas instituições, que nem o Diego falou, né, deixam outras não. Daí tem que ver a regra de cada um. Mas é legal sempre estar vestido certinho, né? Exato. Lá também é assim mesmo. E fala sobre as saias de uniforme. Ah, as meninas têm saia lá na escola? A gente tem o uniforme nem todo completo, da gravata, da camisa. E agora, agora não, já faz cinco, quatro anos que implantaram colocar saias compridas até debaixo do joelho, até no calcanhar, no chote, chama calça, né? É um chote, chama calça, sei lá. Preparação para ser noiva. Preparação para casamento. Exatamente, é assim mesmo. Ah, gente. É linda a roupa, mas quente. Mas podia ser um shortinho, né? E adivinha? E lá, eu acho que ela chegou a 42 graus. 42 graus, 42 graus, assim. Tipo, as Rio de Janeiro. Sim, antes era mais ou menos assim. É um short de saia, não é? É bonitinho, porque fica charmoso. A gente diz saia, calçal. A gente fala short de saia aqui, porque você acha que está de saia, mas é short. Todo mundo olha, nossa, que saia não, mas é short. Agora é assim, né? Agora é assim mesmo. Quente, né? Parece uma freira. Sim, sim. Parece freira, né? A criança, quando é menor, quer brincar, nem tem como, né? Sim, não tem como. Grande, a saia tá, panchortinho, né? Aproveita o calor, não muito curto. É, que short de saia, como é short de saia, dá para jogar futebol. Dá, dá para brincar, fazer tudo. Com certeza. Também isso aconteceu muito, né? A saia comprida, por causa do assédio na escola. Tinha esse problema. Era muito frequente. Espero que vocês tenham gostado desse corte. Para vocês assistirem o podcast na íntegra, está aqui na descrição. Então, acessem lá, assistam, porque tem muitas coisas top, várias perguntas que vocês fizeram. Aguardo vocês lá. Então, gente, este aqui foi o nosso vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. A minha oração, né? Neste caso, do podcast do Aurélio e a namorada. Eu gostei. Gostei, né? Mas tem algumas coisas aí que eu não estava assim, ser sincero. E é isso, gente, mano. Eu gostei de dirigir este vídeo. E espero mais vezes reagir vídeos como esses. E espero vossas sugestões. Sugestões, principalmente, às pessoas novas aqui do canal. Eu fico tanto feliz, tanto feliz mesmo. Então, é nóis. Eu fico por aqui. Tenham um bom dia. E o nosso canal está de volta. É nóis. E é nóis. Vamos lá.